Música Toca na bola o Real Madrid, já tá valendo, começa o jogo Bola batida pro gol Que ponte sensacional de cinema Linda defesa Manda o cruzamento pra longe Pega o goleiro no mergulho Pra fazer e desempatar Pra fora Quase veio o empate Que chance, Caio Vilani passou muito o pé Gol! Gol! Tranquilidade e bola pro fundo do gol Ele converteu Procura o espaço ainda pra jogar Tudo igual no placar, a bola sai pela linha de fundo O árbitro aponta a escanteio É a chance de... Gol! Adivinha! É agora! Enfie a bola pra correr Defendeu, olha a sobra Gol! Palmas de pé pra você Linda ponte do goleiro Que defesa Manda pra trás, pode ser bom Que ponte sensacional de cinema Linda defesa Federico Valverde Bola enfiada Bola enfiada, olha o perigo Gol! 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 Arriscou de longe Mandou uma bomba Mandou pra fora Caio Que pancada Vilânia esse Quero ver É pra fazer De novo O terceiro no jogo Conduz a bola pro ataque Gol! Que pancada Que pancada Me Valentim E swings 昌 exclusively Yas